Pessoal, falando pra vocês que a meta desse vídeo é de mil likes, beleza? Então estoura o dedão no like aí, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pra geral E também não se esquece de me seguir lá no Instagram que é arrobavidote11, beleza? Bora pro vídeo! Ô soldado, eu acho que a gente tem que dar um basta em tudo isso, né? Tem que dar o quê? Um basta em tudo isso, acabou, acabou, entendeu? Mas, como assim, acabou? Acabou toda essa graça desses soldados aí A gente tem que mostrar que é nós que manda, linha de frente Hum, você quer fazer o quê? A gente tem que chegar lá e falar assim, ó, basta, nós que manda Tá bom Vamos lá, vamos ver se você sabe Soldado Vai, fala pra ele, vai Soldado? Algum soldado me responde aí Basta, nós que manda, é nós Não sei, o rei mandou falar isso aí Ai, ai, ai Gente, tamo aqui porque a gente vai falar pra vocês Que toda essa graça de vocês Sobre eu morar aqui, eu dominar aqui, eu ser o rei daqui Já deu, né, gente? Então vamos lá, vamos todo mundo respeitar pra gente conseguir Tá evoluindo, né? Então chega com essa graça Com essa frescurinha E vamos pensar mais no reino, né? É verdade, soldado? É, olha aqui, ó Se eles não pensam no reino Eles vão embora É, encapsulado? Exato Então vocês tomem cuidado Ah, beleza, encapsulado, nós eu respeito Ei, encapsulou, eu coloco na parede Ah, isso Foi mal, menino Ô, soldado, acho que você tá meio equivocado com eles, né? Coitado Não, só pra ele saber o gostinho de como vai ficar encapsulado Pra ele não querer se revoltar mais É, exatamente Então como tá anoitecendo Eu acho que já deu a hora da gente dormir, né? Deu a hora de quê? De dormir Já? Tá, vamos lá É, tá de noite Ou você quer fazer uma última patrulha? Uma última parada? Patrulha Ah, patrulha Tá, pode ser Então vamos lá, então, ó Troquei a armadura Vamos lá Bora Vamos dar uma patrulha aqui em volta Pra ver como que tá o nosso reino, né? Se não tem nenhum buraco em volta Alguém tentando invadir, né? Porque a gente tem que ficar de olho Existe louco pra tudo, né? É, existe louco pra tudo Eu queria saber, Reia, se tem Quando a gente quer construir mais coisa pra esse reino? Que tá pequenininho, né? É, a gente tem que construir, né? Porque como tem bastante dinheiro Aqui no meio inventário e lá nos baús também A gente pode começar a comprar algumas coisas, né? Pro reino É, contratar um soldado dos arquitetos pedreiros É, soldado dos arquitetos pedreiros Esse daí é novo, hein? É, o artesãos também Artesãos? O que que é isso, artesãos? Ah, pra fazer a... Sei lá A parte das torres É verdade A gente tá precisando de uma torre, né? É, uma torre de vigia Eu vou fazer uma aqui, ó A torre do vigia Não, mas... Aí não Ah, tá Deixa pra lá, então Vamos quebrar isso aí? Aqui não Aqui não é lugar Aqui já tá bem longe Vamos subir aqui nessa montanha Pra gente ver se a gente consegue enxergar Alguma coisa É... Aqui, vem cá Ai, eu não sou bom em rapel Ou parkour Ou não sei como é que faz isso Subir montanha É, você não é bom em subir montanha Pronto Pronto Mas a gente vai fazer o que aqui em cima desse gelo? Olha, a gente tem que olhar Pra ver se não tem nada em volta aqui Nenhuma pessoa estranha Entendeu? Nenhuma cavaleira Ah, não Porque, olha A gente acabou Ninguém sabe que a gente tá aqui, né? Principalmente o seu irmão É, exatamente O meu irmão Chegou alguém no reino Ah, mas... Como assim? Vem cá, chegou alguém no reino Vem, vem, vem Não, eu vou entrar por aqui mesmo Por frente? Ah, respeite Espere aqui fora Que... 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 Que isso? Que isso? Vem cá Esse cara tá respirando alto aí É... Olá, quem é você? Oi, menino Boa noite, gente Boa noite, boa noite Mas primeiramente... Tá com medo? Aí... Eu vim lidar um pouco Aqueles seus guardas ali São bem... Cara fechada, né? É, eles são bem bravos Até comigo É, só que eu vim dar uma triste notícia Infelizmente Ah, tá Desembucha O que que é? Bom... Pera aí Deixa eu ver se você... É você mesmo Calma, você quer que eu tire o capacete aqui? É eu Se possível também tirar o peitoral também Deixa eu ver sua roupinha É, é você mesmo Ah... Infelizmente Eu vim lidar a má notícia De que seu pai veio a falecer Hã? Seu pai morreu Bateu as botas Morreu como? Seu pai morreu Não Mas ele tava em alguma batalha? Eu simplesmente não posso falar nada Sobre o ocorrido Só que... Como assim não posso falar nas boas? Essa foi a notícia Eu não posso dizer Fui proibido Pode sim Você veio aqui Mandar uma carta Agora não Você fala Eu fui proibido de dizer Ah, quem proibiu? Só vim lhe avisar Sou mensageiro simples Que seu pai veio a falecer E eu vou lá ver ele Onde que ele tá? Não, 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 não Seu irmão te proibiu de lá Tá bom? Como assim meu irmão proibiu? Ele não tem esse direito? O Edward Seu irmão te proibiu de lá Ele também Certo as coisas Então por isso que eu só vim lhe dizer Ok? Entendi A gente vai lá e vai mostrar pra ele Quem é os verdadeiros Não Vocês são proibidos de ir lá Ah, vai ser assim Não, não tem sentido Cara, não tem sentido É meu pai Eu não posso ir despedir No dia da morte dele Aí eu não posso Falar nada sobre isso Eu vou embora daqui É só isso que eu vim lhe dizer Tá, beleza Só uma única coisa Que eu quero saber Eles estão no reino? Eles estão? Ai, 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 ai Adeus, tchau, tchau Eles estão no reino ou não? Estão Ah, beleza Soldados Preparem as tropas Porque eu vou lá ver meu pai sim E eu quero ver O meu irmão me proibir Ou O que que você acha, soldado? Ah, olha Primeiramente Eu acho que Seu irmão não pode te proibir Se ele tentar Ele não vai conseguir Exatamente Mas também não adianta Eu ir lá E ai ele vai descobrir tudo Novamente Ele vai querer estragar tudo de novo E o reino deles São bem forte Eu não entendo, cara Meu pai Morreu e eu não posso ir lá ver ele É muito sem sentido Muito sem sentido mesmo E outra coisa Eu acho que o meu irmão Ah Hoje dominou o reino, né Ele virou o rei Ah, verdade Porque ele é o rei Agora É, agora ele é o rei E agora eu não sei, cara O que que eu posso fazer? Será que eu vou lá ver meu pai? Ou será que eu mando alguém? Ou eu vou disfarçado? Eu acho que A gente poderia talvez Tentar Me destachar de soldado E você também Ah Soldado dele Tá Mas como? A gente não tem armadura deles A gente tem bastante dinheiro Podia comprar um soldado dele Sei lá É Teria que comprar dois, né Comprar dois soldados Com armadura É Comprar a armadura De alguns soldados dele É isso que a gente poderia fazer Isso É, exatamente Então vamos lá Mas onde a gente vai encontrar Um Um soldado corrupto? É complicado Ai, essa bandeira Ah Que que é essa bandeira? Também não sei É a bandeira do rei? Não sei se que colocaram Imagino que talvez um soldado Ou uma arqueira Uma bandeira de arqueira Não sei Também deixa pra lá Tá Mas o que que a gente vai fazer então? É Eu acho que essa ideia é boa A gente tentar comprar um soldado corrupto E se não conseguir A gente Sei lá Se disfarça de play Eu que veio ver a morte do rei Alguma coisa assim Tá Mas plebeoso vai entrar Na morte do rei Hum Não sei Talvez eles abrem para os súditos deles Precisamos pensar em mais alguma coisa Ou o ataque é a melhor coisa Se bem que o nosso exército É de arqueira E alguns soldados Só ali atrás Muitos arqueiras Mas só que a gente não tem linha de frente A gente não tem cavaleiro A gente não tem Muitos soldados para ir na frente O exército do meu pai é enorme E se meu irmão tá dominando ele agora Tá mandando nele Então significa que o meu irmão A vida inteira treinou É Sobre forças armadas do exército Então ele é o cara mais capacitado Que existe na fase da terra Pra transformar o reino do meu pai No mais forte possível de soldados É Então a gente Sei lá A gente podia convocar ele pra uma reunião de irmãos E capturar ele Ah Você acha que a gente vai conseguir? Talvez Meu irmão não conversa comigo faz anos E quando ele veio conversar Ele queria acabar com a minha vida Então a gente faz Ele vir conversar pra brigar de novo Tá Mas aí ele vai descobrir que eu tô aqui né Mas aí a gente já captura ele e prende Tá Então a gente tem que chamar ele pra conversar em outro lugar Não pode ser aqui no reino É Em outro lugar Hum Tem que ter uma conversa Ele vai achar estranho A gente pode tentar também encontrar esse mensageiro que veio Ele não deve estar tão longe A gente manda ele mandar outra mensagem É Pode ser Falar pra ele E chamar o meu irmão Pra conversar lá na frente do reino Mas a gente precisa encontrar ele Vamos lá Ele não deve ter ido longe A gente pode levar ele pra conversar na casa das Arqueiras É Exatamente Lá naquela casinha das arqueiras É bem longe daqui Vamos lá A gente precisa tentar encontrar aquele mensageiro Se não Vamos ter que ir nós lá né E aí é o problema Não vai ser legal É Não vai ser nada legal Por causa que o meu irmão não vai ter nenhuma dó Ou Também se a gente chegar perto do reino do meu pai Eu posso tentar se disfarçar E aí a gente consegue Pelo menos Me despedir do meu pai né Que é isso que eu quero É Vou subir aqui em cima Vai que as mensageiras estão por perto É Vamos lá Ô mensageiro Tchau 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 Tchau